Olá, então vamos ver os chamados metadatos do arquivo imagem, usando fotos florescas, ok? Vamos dar uma olhadinha lá? Vem acompanhar aqui, fazer aqui, ou vocês podem vir aqui, escolher o arquivo, tá? Upload, também pode estar vindo aqui, mas eu acho melhor vir aqui, escolher o arquivo, escolher o arquivo, aí eu venho aqui, parte de imagens, vou escolher qualquer imagem, vou pegar aqui uma foto, eu trabalhando, agora eu faço, pronto, apareceu a imagem, olha aqui, as informações dessa foto aqui, dimensões dela, 960 x 96, o hash, que é o maracaré de custódia, numeração, tá? Aí eu quero ter mais informações sobre essa imagem, chamada os metadados, né? O que que é isso? É informações dentro das informações, sabe? Oriente, se foi em Photoshop ou não. Vamos dar uma olhadinha? Bem simples, tá aqui do lado esquerdo, aqui ó, meta... Aqui ó, ela apareceu, correto? Eu deixo aqui um pouquinho mais, olha aqui as informações, JPEG, a imagem, ó, cola, três pontos, isso é comum, Vamos ver se tem Photoshop, ó, RGB, que é a questão de cores, da imagem, que tem todas as informações pra saber, ó, de hora, ó, o despico, o tamanho dela, 960. Então, por aqui, por aqui só, ok?